Música Dá licença eu quero expressar Fui indicada em nome do país Tô a falar em nome da pátria amada Tô a falar o que o Mozambique quer Queremos a paz, queremos viver Tranquilidade e harmonia no país Queremos a paz, queremos viver Tranquilidade e harmonia no país A paz e harmonia no país A paz e harmonia no país Admiro ver o Mozambique em chamas Há um sujeito que irá para a nossa paz A cor branca da bandeira quer marchar Em vermelha com o sangue do povo Queremos a paz, queremos viver Queremos a paz, tranquilidade e harmonia no país Queremos a paz, queremos viver Queremos a paz, tranquilidade e harmonia no país 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 Queremos a paz, tranquilidade e harmonia no país